Ela me faz de cavalão, bota pro cima e me dá o que tá Ela me faz de cavalão, bota pro cima e me dá o que tá Tó, tó, cavalgada, tó, cavalgada ticker Chopedu Vai cair do casério Vai cair no caséuca na piroca dos amigos Cai 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 Vai cair, vai cair... Ela senta por cima gostoso na sequência do Tito Ela senta por cima gostoso na sequência do Tito pode ir pode ir oi o alakê ta trocado na sequência do na sequência do na sequência do na sequência do pra frente pra trás Pera de ladinho Pera de ladinho Pera de ladinho Pera de ladinho E aí 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 Para no puto de punição, de guarda em bilancia, então vou passar no puto de punição Para no puto de punição, de guarda em bilancia, então vou passar no puto de caralho em braço Vem vota, 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 vota Quem viu a nova lá que eu lancei lá no Twitter? Vamo de novo Pode, 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 pode Vai vendo aí, vim Pode, 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 pode Começa o jeito certo Pode, 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 pode Aqui é o ritmo da sacanagem Pode, 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 pode Pode, 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 pode Não batemos na panela Não batemos na panela Marvão õe Vamos Campeão Faz a Trepa, trepa, trepa só Trepa, 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 trepa... Trepa, 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 trepaR pra te re 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 se Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau